Música Ouvinte repórter especial para a CBN, na Campus Party Boa noite, meu nome é Gaurashakti Dasa, sou missionário Hare Krishna, antiga religião monoteísta Agora estou em Campus Party e andando por aqui, já tem muitas coisas para refletir Por exemplo, você passa perto dos jogos de computador, onde a pessoa faz várias movimentos e dirige esse jogo Mas como podemos refletir sobre isso? Nós somos almas espirituais, partes integrantes do Senhor Supremo E não tem nada como esse corpo, mas quando nós permanecemos dentro desse corpo, nós pensamos que esses somos nós E mesmo jeito, jogando nesse jogo, nós se identificamos como esses heróis de jogo E esquecemos sobre nossa natureza E quando nós nos levantamos do computador, nós perdemos o que é realidade, o que não é Sou Gaurashakti Dasa, diretamente da Campus Party, especialmente para a SBN Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!